Duas Royal 450 no Brasil, meu filho. A concorrência que lute, papai. É, americanos, estamos próximos aí aqui no Brasil da chegada de pelo menos uma das duas novas motos 450 da Roinfeld e promete chegar ainda esse ano. Então nós temos duas motocas esperadas e uma delas é a famigerada Himalaya 450 e a segunda delas é a recém-lançada Guerrilla 450, uma moto que impressionou bastante, tá? E uma moto que certamente vai dar uma furada na bolha da Royal Enfield. Como é que está a expectativa de chegada dessas motos com relação a data, preço? Vamos falar um pouquinho das especificações técnicas também. O que essas motos podem causar imediatamente no nosso famigerado mercado nacional? Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então deixa o seu likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, também deixa um like, um comentário, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, beleza? Pericano, vou falar um negócio pra você. Dá uma entradinha lá no motodiario.com.br, que é o nosso site aqui do canal. Tem vários produtos para motociclista, cara. Tem calça tática, aquela boa pra viajar, com bolsão. Tem também butina, cara, de couro puro. Tudo da melhor qualidade, feito por uma empresa lá de Belo Horizonte. A gente tá trabalhando com eles aqui no canal de parceria. Tem saco-a-bag motodiário pra você fazer suas viagens de motos. Lona de caminhão, 42 litros, totalmente impermeável. Então dá uma olhadinha lá, porque você tem o melhor preço do Brasil lá no site do Moto Diário e dá uma moral pra ajudar o canal, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano. Royanfield com duas motocas numa plataforma totalmente nova, que é a plataforma 450, que inaugura uma nova fase dentro da marca e uma plataforma que é bastante esperada aqui no Brasil, principalmente a Himalaya 450, que certamente irá tirar de linha a Himalaya 411. Nós sabemos que a Himalaya 411 foi descontinuada já no mercado mundial. Eu não quero mais brincar com você. Você entrar agora lá no site da Royal Enfield Indies, você não encontra essa moto. Outros mercados mundiais também você não encontra essa moto. Muito possivelmente estão trabalhando com essa moto aqui no Brasil, só com os estoques que nós temos. E certamente esses kits não virão mais. Mas o fato é que ainda pra esse ano, estamos no mês de setembro, então temos aí restinho de setembro, outubro, novembro e dezembro, nós temos confirmada a chegada da Himalaya 450. Himalaya 450 que deu um baile na Himalaya 411, né cara? Porque a Himalaya 411 não é uma moto ruim, na realidade é uma moto excelente pra proposta dela, mas é uma moto que tem alguma certa limitação, principalmente cavalaria, né? É uma moto que tem apenas 24 cavalos, ao passo que a Himalaya 450, essa sim vem com motor monocilíndrico, tá? Um motor novo, refrigerado a óleo, um motor com 452 centímetros cúbicos. Essa moto foi batizada de Sherpa 450, mas nós sabemos que ela é a Himalaya 450. Ficou famosa lá no canal da Itboots, que fez uma viagem fantástica, cara, atravessando todo o continente, vamos dizer assim, porque é um continente indiano, fazendo a parte do Himalaya ali, subindo as serras, saindo lá no Nepal. Então teve uma viagem fantástica, é uma moto que traz aí, como eu disse, um motor de 452 centímetros cúbicos e uma potência interessante, porque ela quase que dobra a potência quando comparada a Himalaya 411. Ela chega aí aos 40.2 cavalos de potência, entregues ao piloto a 8.000 RPM, e um torque, cara, extremamente legal, de 4 kgfm a 5.500 RPM. Como eu disse, é uma refrigeração líquida, achei que fosse a óleo, mas é líquida, estou vendo aqui nas especificações. Mas legal, um câmbiozão de 6 marchas. Então é um câmbio, 6 velocidades, para essa moto que promete chegar facilmente aos 150, 160 km por hora de top speed. É uma moto que tem impressionado o mercado mundial, uma moto leve, uma moto versátil, uma moto de uso misto, né, cara? Você anda bem no on-road e também no off-road, e é uma moto que traz bastante tecnologia, né, cara? Acelerador eletrônico, freio ABS nas duas rodas, embreagem assistida e deslizante. Então, uma moto que ficou fácil de pilotar. Uma moto que está servindo a proposta dela de uso misto, principalmente no off-road, né? Concomitantemente com a chegada dessa moto, nós temos também confirmada para o Brasil, mas essa é só a partir do ano de 2025, e essa afeta diretamente as vendas da Triumph Scrambler 400 aqui no Brasil, que seria a Guerrilla 450, né? Guerrilla 450, que é uma moto que ficou muito bem dimensionada, né, cara? Banco interiço, né? Guarda-pó na bengala, freadice nas duas rodas com ABS, o mesmo motorzão de 450 cilindradas, é um motor que nós já falamos aqui da Himalaya 450, então eu não vou repetir as especificações técnicas desse motor, até vou! 40.2 cv de potência a 8.000 rpm e 4.08 kgf de torque a 5.500, mesma coisa com a moto que resgata esse estilo das clássicas Scrambler bem dimensionadas. E o interessante dessa moto é que ela fura a bolha, assim como a Hunter 350 furou a bolha da Royenfield, porque não está nem no estilo custom e nem no estilo clássico, a Guerrilla 450 faz exatamente a mesma coisa, porque oferece uma proposta de um Scrambler que não é um Interceptor 650, que não é um Himalaya 450, é uma coisa que está no meio, né? Um Neo Rodster Scrambler bonita, altinha, pronta para uso misto também, você vai conseguir pegar um estrada de chão tranquilamente, eu estou doido para testar essa moto. Essa sim, programada aqui no Brasil para o ano que vem, 2025 confirmada, e a 450 Himalaya para esse ano de 2024 ainda, né? Estamos todos na expectativa, a gente sabe aí que a Royenfield tem atrasado um pouquinho algumas motos, inclusive a Super Meteor que acabou na prateleira da Royenfield, mas o interessante é que com o avanço da Triumph 400, Scrambler, que tem vendido bastante, inclusive tem vendido até mais que a Super Meteor, é só você olhar os dados aí da Fena Brava, você vai ver que vende muito mais, até porque a Super Meteor não tem para entregar, então pode ser que seja por isso também, né? Que são estilos totalmente diferentes, a Guerrilla 450 vai dar uma bagunçada nesse coreto aí, tem que saber se a Royen vai ter preço para competir com a Triumph, que até hoje está vendendo a Speed 400 a 29,990, e a Scrum 400 a 33,990, né cara? 30 e 34 mil é um preço muito competitivo para esse nosso mercado nacional. E você, americano, o que você achou dessas motocas aí? Conta aí para nós, está esperando Himalaya 450? Deixe seu comentário, é muito importante. Está esperando Guerrilla? Está de olho nessa plataforma nova 450 da Royenfield? Comenta aí para nós, porque dá aquela moral para a gente. Chegou até aqui? Para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí. Duas novas 450 Brasil, para eu saber que você chegou até a finaleira desse vídeo. Beleza, americano? Uma semana abençoada. Hoje à noite mesmo tem live aqui no canal, na nossa live semanal, que era segunda, agora passou para terças-feiras. Dá uma moral para a gente aí. Vamos assistir o programa ao vivo, participar, mandar áudio, mandar superchat, trocar ideia. Uma semana abençoada para você, para a sua família, que você tenha toda a energia possível, que você alcance todos os seus sonhos. Eu estou torcendo para você que é amigo aqui do canal. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira. E você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é um Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que está comigo há alguns anos. E é a moto do canal, né? Nós fizemos a moto excursão Atacama. Fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar uma realizão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vanssenheins, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora. Bora.